bom dia pessoal beleza pessoal tô aqui na roça na roça onde eu tive que atender uma urgência muito rápido ontem mesmo graças a deus na chegada minha consegui pegar o gado aí né e observando aqui galera observando aqui o mato que tá aqui nesse capim aqui ó né que nesse caso que você tá vendo aqui atrás do vídeo aqui atrás de mim e vocês podem observar galera que aquela parte ali ó aquela parte ali né onde tá nos outros vídeos eu mostrei o antes e depois estou rico né eu bati aqui uma quantidade muito pouca do randap aí eu uso eu uso na bombinha no litro descartável porque isso aqui é quintal no caso aqui é quintal isso aqui não é para gado comer para gato tá falhando e eu tô percebendo aqui também que o gado tá muito sim metendo a cabeça dentro do arama molestando todinha para poder tá comendo o capim aí eu resolvi fazer esse proceder aí ó bateu o randap eu bati o randap que na quantidade muito pouca muito pouca porque o randap agora é um é um veneno é que te usa para matar graminha pessoal muita gente usa batendo roça de milho que eu mato ele vem muito violento e a gente agora começa a regrar né começa a regrar eu mesmo que por exemplo eu tô usando essa forma aqui eu vou mostrar só para vocês aqui ó eu mesmo aqui né deixa eu colocar aqui mais na luz aqui pra vocês verem melhor viu ó aqui tá ótimo aqui ó eu mesmo aqui tô fazendo assim galera ó eu pego quando eu compro o randap lá eu ponho descartável desse aqui ó tá vendo então aqui eles falam 200 ml 200 ml dele com uma bomba de 20 litros uma bomba de 20 litros questão aqui que eu uso mais pouco eu e eu tenho vezes que eu nem mesmo né nem mesmo ser 200 ml 200 ml com uma bomba de 20 litros então um descartável desse aqui ó de dois litros dois litros e meio mais ou menos você pode colocar 3 ml geralmente eu põe 5 6 tá fica mais forte que é para matar mesmo para o mato eliminar eu uso uma bombinha uma bombinha dessa bem simplesinha tá vendo lá bem simplesinha mesmo vocês podem usar na casa de suas isso aí galera isso aí é para vocês maneirar mais o golpe de inchada porque a inchada hoje ela arrebenta a pessoa e aqui também e aqui também a questão que eu bati esse veneno é muito aconselhável você bateu veneno no quintal mas aqui eu não bati perto das plantas não bateu perto de planta não proteger os pés de açafrão proteger tudo só bate mesmo nessa parte que aonde o gado galera o gado aí ó ele vem estourando o arame aí ó eu vim estourando o arame para entrar para comer o verde para cá como eu vou estar querendo soltar o gado aqui nessa manga de dentro e ele já vem mulecendo porque aqui é quintal como é que eu vou soltar o gado aqui dentro né aí eu bati esperando a cerca esperando a cerca e aqui no o quintal na alguma algumas partes que eu acho que necessita eu bati o randapa igualmente é igualmente eu falei para vocês é um veneno o mata tudo né tem ele que mata só folha redonda tem ele mata só só tem ele já não mata o capim mata só uma espécie de mato isso vai dar forma e do jeito que vocês buscar comprar esse produto vocês batam bater batendo sua lavoura só que o mais baratinho o de pobre mesmo esse que eu andar para matar tudo que hoje que eu achava que era só que hoje ele custa 90 reais nas cooperativas enquanto três meses atrás eu comprei esse aqui de 20 reais 22 reais as coisas de sumo de lavoura ficou um absurdo para produzir hoje eu dizer para você não dá para ser brincadeira não mas a gente vai pelejando aí vai lutando aí inclusive vou levar um pouquinho dele né que tá pouquinho ali essa quantidade de aqui galera a quantidade de aqui ó é para uma bomba de 20 litros né no caso uma bomba postal de 20 litros então o que eu vou fazer aqui agora eu vou dissolver na água lá mais ou menos um litro e cada vez que eu for usar aquele copinho eu ponho dois copinhos para poder ficar mais fácil de me dividir aqui desde aqui é mais difícil né então ali só combatendo as gramíneas do seu quintal que lugar que você acha que não vai não vai prejudicar onde você não vai plantar nada de alimento você pode tá batendo né porque até então se vocês ficarem muito usando esse esse veneno e ele me lavou de milho você tem assim ele mata todos os micro-organismos da terra aí a terra fica fraca aí passa e passa já não produzir mais nada né então fica assim então um abraço a todos até o próximo vídeo né e se vocês que não foi inscrito no canal que se inscreva deixe seus like nervoso e o manuseu de randapo é esse a esquecendo de falar para vocês não deixar de colocar uma mãozada uma mãozada de aurélia dentro de sorvete junto com veneno e também se não tiver aurélia você põe sal o sal branco porque vai ajudar muito é a dessecar aquela vegetação que vocês bateu mais rápido aí para matar para ter mais eficiência no né no na pulverização desse produto na onde vocês queiram eliminar os matos ou seja eva daninha ou que seja qualquer coisa que vocês querem eliminar naquele momento ali então ó um abraço até o próximo vídeo quem gostou deixa os like nervoso essas dicas aí é para vocês mesmo para nós é para a vida né é dicas que vai servir para o resto da vida aí não sou hoje mas sempre e a lembrando uma coisa galera eu sempre agradeço a vocês que são meus amigos companheiros e conto com apoio seus aí fiquem com Deus tchau